Bom, é isso aí galera, tamo indo embora já Fazer só esse videozinho aqui pra... Pra isso mesmo, só pra falar que nós tamo indo embora mesmo E é isso aí Tamo indo aqui, moleque, tá ventando pra porra Nós nem tamo indo no final de semana, tá ligado? Nós tamo indo, hoje é o que? Quarta-feira, né? Nós tamo indo quarta-feira porque... Essa internet é foda, tá ligado? É isso aí mesmo Tá doido, é mano? Respeita, caralho Sou casado eu Olha aqui, ó Uma aliança aqui no dedo E daí, cara, pra mim eu tô andando é de efeito Mas não é casado Sou casado eu Eu sou casado com a minha pequena Minha pequena, né? Ela sabe que é ela, se ela assistir esse vídeo aqui Tá ligado? Não vou falar o nome porque as pessoas vão querer ficar falando É quem? Sabrina Sato Sabrina Sapo? Sato Sapo? Saco? Ah, Sabrina Saco Passar aqui por baixo da arame aqui, mano Eu não tô afim de abrir uma porteira não É isso aí Eu vou pausar aqui pra... Em algum momento que a gente estiver indo no caminho Mano, a gente vai de pé, mano São... Sete quilômetros, velho De pé, andando Só isso Vai, tô de joelho Que eu vou andando E é isso aí Aí quando eu chegar... Chegar lá na... Fala mais alguma coisa e tal Não, mano, é muito legal Como é que tu ia? Como é que tu ia? De joelho É, tu é doido, é, mano? E é com as pernas Com as pernas? Não É? Não, pô, mas eu tô do caneludo Se tu... Tu for de joelho É a mesma coisa Tu tá indo igual eu De perna assim Quem? Meu ovo Perguntou É ele mesmo Tamo aqui dentro da mata já, mano É, dois quilômetros de mata, tá ligado? Mas o caminho é suave e sossegado, ó Pra trás, ó Aí trilha assim todo o tempo Só foda, mano, é... Andar no sol quente Na BR, tá ligado? Aí já outros 500 Mas o bom, pô, é que tá com esse negócio da... A tal da friagem aí, pô Tá... Tá fresquinho igual tudo, né, Kai? Tá fresquinho? Não Tá fresquinho não? Ah, pode crer então Tá fresquinho igual tudo, né? Mas é isso aí Tamo aqui dentro da mata aqui Aí quando eu chegar Perto da BR lá Nós filmar mais aí Falou Isso aí, galera Nós tamo chegando aqui perto da... Da BR já Mano, tem um pé de goiaba aqui, ó Cargoiaba sangue Só um filé, mano Olha só Olha só Essas goiabinhas Ó Tem duas aqui Já mais outra aqui Pra mim ir comendo, mano Tá ligado? Nós não almoçamos, mano Mas também nós não tamo com fome, não tem? Mas até dois, mano Sol tá quente demais Sol tá muito quente, mano Pra andar nessa BR aí, mano São cinco quilômetros, galera De BR, mano Até doido é andar cinco quilômetros de BR Mano, pra você que tá assistindo esse vídeo aqui Eu vou postar Postar três vídeos aí, mano Esse daqui é o terceiro Esse daqui é o último Encerrando É... Contando tipo a... A minha história aí, tá ligado? Minha história De merda, mano A minha... As minhas férias aí no sítio aí Que a minha férias ainda não vai acabar agora, mano Hoje... Na verdade, não sei nem que dia é hoje Só sei que hoje é quarta-feira A gente passou quatro dias aqui no sítio Tá ligado? E é isso aí Chegando ali na BR Quando chegar lá na BR Eu vou... Vou encerrar o vídeo, mano Porque... Senão o vídeo vai ficar muito longo, hein E... Eu tô sem computador, mano Pra editar meus vídeos Quando eu pegar... O computador, mano Eu espero... Eu espero pegar um computador aí E... Comprar uma câmera também Pra fazer um negócio de responsa aí pra vocês, hein Se você não é inscrito no canal, mano Se você não é inscrito no canal Vai lá e se inscreve E é isso aí E é isso aí, mano E... Só pra dar um aviso aqui Pra você que tá assistindo esse primeiro vídeo aqui Meu, mano Meus vídeos não são esse tipo aqui, não Não é só no sítio assim, tá ligado? Meus vídeos do meu canal é... Feito sobretudo porque... Eu não... Mano Olha só aqui, ó É uma faquinha, mano Essa faquinha tá aqui desde o ano passado, ó Que o Caio trouxe ela E enterrou aqui Enterrou aqui no cantinho, ó Enterrou aqui no cantinho, mano Tá aí... ortei... ratei... Aí... Tá aí... Tá aí... Obrigado.